Parei de reclamar, a vida vai passar, não vou ficar mais nessa Olha pro lado e vê, quem anda com você, cê tem que abraçar Preste bem atenção, coisas do coração são como essa ladeira Pra conseguir subir, tem que ser leve sim, o amor te estende a mão Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia Um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia Um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar Eu já caí no chão E quem me deu a mão, foi uma gente boa Gente que nem pensei que me queria bem, veio me levantar Palavras vêm e vão, meu bem preste atenção, não diga coisa toa Palavras vão voltar, palavras vão voltar e podem se vingar da sua ingratidão Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia Um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima O que você não anda bem, precisa de uma praia, um pôr do sol à beira-mar